E que simbora, simbora, alô Rissi Soares, mostra a música aí meu beijo, tamo junto, viu? Sucesso! Chega de repente e diz que quer ficar comigo, eu tão inocente Já vou logo acreditando em você A gente passa a noite toda acordados, fazendo amor no nosso quarto E quando amanhã o dia pega suas coisas e vai saindo Sem olhar pra trás, nem se importa se fico sofrendo sem você Yeah